Música 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 O piloto da cidade de Campo Grande, o Beni, o piloto 07 está vindo ali também. E vem ali para completar mais uma volta também. É mais fácil. É mais devagar, né? A valentina, ó. Essa seria do Adriano, o fotógrafo, né? Que está ali, na pista. Está chegando aqui, olha só que bacana, né? Recebendo a informação do pai para que acelere um pouco mais. Aqui o número 08, o David Ferreira da Silva, passando também mais uma volta. Pilotos da categoria Minimotos. Única chamada para os pilotos da VX4 Nacional. Música 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 aqui mais um, final 95, João Vítor treina ali nele, aí a pilota, numeral 21, recebemos aplausos ali das pessoas, vamos lá, Rafael Caoni de Moanama do Paraná, patrocinador dando peças da cidade da Viraí, vem liderando o campeonato paranaense e participando aqui em Carapó, categoria mínimo, aí chegando ali, com muita personalidade, Rafael Caoni, já faleceu o Feverani, com a mesma bocada, embalando o cargo, o que começa a ver e termina bem, essa é a dica da vovó, vem lá o Rafael Caoni, bandeira quadriculada já na mão da direção de prova, tirou um pouco a mão, vem lá para a velocidade, Rafael Caoni! São pilotos da categoria Minimotos que estão aí em vista, tem chegado mais um piloto, para receber a bandeira quadriculada! Aí nós temos a passagem, e olha só que pecado aí, a última volta, o terceiro ali, acabou, olha o desespero do garotinho, faz pegar essa moto, pelo amor de Deus! Aí o segundo colocado passando! Deu tempo ainda, o terceiro colocado vai passar de momento aqui agora, piloto numeral 95, João Vitor Trelha, terceiro na colocação da Minimotos! Olha Valenda Rios, mesmo com o braço só vai dar certo, vem Fiorella! E a Fiorella aí, para fechar com o chato de ouro, a última pilota! Invalenda Rios, dando a bandeirada para a Fiorella! Passou a Fiorella! Música 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 Música